O vídeo gravado por clientes mostra a modelo alterada e discutindo com os policiais. Logo em seguida, ela chuta o PM. Ao ser colocada dentro da viatura, a mulher agride o homem mais uma vez. Depois de colocá-la na viatura, o policial se agacha e parece estar com dor. O caso aconteceu em uma loja de conveniência do Cambuí, região nobre de Campinas. A agressora é Ana Paula Leme, de 47 anos. A modelo ficou conhecida nacionalmente como Paniquette, pela sua participação no extinto programa Pânico. Nas redes sociais, ela reúne mais de 170 mil seguidores. Segundo o depoimento de uma funcionária à polícia, a mulher chegou no local em um veículo e já estava com sinais de embriaguez. Depois de tomar três cervejas, ela pediu um salgado, mas disse que estava ruim e jogou na mesa. As funcionárias até deram outro para ela, mas a mulher repetiu o feito e disse que não pagaria por nada que consumiu. Era a Raíssa que estava no local e atendeu a ex-modelo. Ela ficou assustada com a atitude da mulher que humilhou a funcionária. O valor está lá, já está tudo separadinho, porque a senhora comprou, a senhora tem que pagar. Aí ela começou a me humilhar, me chamar disso, aquilo, de gorda, de pobre. Você trabalha lá dentro, você tem que voltar lá e lavar a louça, sua escrava, sua ridícula, imunda. Depois de toda a confusão, a ex-Paniquette foi levada para o plantão policial e conduzida à cadeia feminina de Paulínia. Ela passou por audiência de custódia e deve responder ao processo em liberdade. Uma pessoa ser humilhada no seu local de trabalho, tem que passar por isso e ficar quieta. Isso não é certo, ela tem que pagar pelo que ela fez comigo. Isso aí. Não é assim, né, minha filha? Não é porque você é bonita que você pode sair falando o que você quer, agredindo as pessoas desse jeito.